Se você já começou a divulgar sua marca na internet e tem perfis nas redes sociais, acompanhe esse vídeo até o final, que é para você aprender uma dica estratégica para escrever na sua bio. E se você não sabe o que é bio, eu vou explicar bem rapidinho. Mas antes de iniciarmos esse conteúdo, lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação, que é para você ficar por dentro dos próximos vídeos que ajudarão o seu negócio a decolar. A bio é uma mini-biografia que aparece em destaque nos perfis das redes sociais. Ali, você deve comunicar quem é você ou o seu negócio em menos de duas frases. Normalmente, quando se trata de um perfil comercial, esse campo é preenchido com dizeres como vendemos tais produtos ou fazemos tais serviços. Em vez de você fazer o que todo mundo normalmente faz, seja estratégico. Algumas grandes marcas apostam em seus slogans, outras em frases de efeito. Mas não se enganem achando que essas frases surgiram de uma hora para outra. Elas foram construídas ao longo de anos de trabalho. A menos que você já tenha um trabalho de brand muito forte, a dica que eu tenho para você é declare a sua missão. Como que você poderá fazer isso? Como que você poderá declarar a sua missão? Responda a três perguntas. O que você faz? Para quem? E por quê? Deixe claro qual é a transformação que você poderá proporcionar ao seu público. Qual é o grande benefício que o seu negócio oferece a ponto de deixar a sua audiência interessada em te seguir. Em vez de você dizer vendemos comidas congeladas, você poderá escrever Cuidamos das suas refeições para que você tenha sabor, saúde e mais tempo para você. Sentiu a diferença? Algumas grandes marcas também apostam na sua missão. Veja por exemplo a bio da marca Dior, pelo menos até esse momento. A bio deles possui a frase eternizada pelo seu fundador. Eu vou traduzir para vocês. Mulheres com sua intuição instintiva entenderam que o meu sonho não era deixá-las apenas mais bonitas, mas também mais felizes. E você? Qual é a missão do seu negócio que merece um destaque na bio? Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com seus amigos empreendedores. O nome é Diogo Albrecht e nos vemos no próximo vídeo.